Gente, hoje eu vim fazer um vídeo aqui sobre Quase Deuses, de 2004. Que filme maravilhoso, é aquele filme que tu pega, assim, devia até ter visto The Noite, porque ele é muito fantástico, te faz chorar, te faz refletir. Você passa nos anos 40, nos Estados Unidos, e ainda tinha segregação, ainda tinha, né? Tava começando ali também a segregação racial, e daí vai até os anos 60, quando começa a cessar, começa o racismo a diminuir um pouquinho. E um médico, o Alan Hickman, por isso que eu vi o filme, ele é um médico conceituado, e até então não tinha cirurgias do coração, era proibido mexer no coração. E a medicina foi se renovando com esse médico, ele tinha certeza que poderia mudar. Então ele resolveu, bom, vou... Ele resolveu, então, como eu posso fazer uma cirurgia do coração? Enfim, um cara chega pra ele, um rapaz negro, que naquela época, né, começa a trabalhar de faxineiro no laboratório de pesquisas dele, e ele começa a estudar, a ver os livros do Alan, né, do médico, e começa a se interessar. E depois ele começa a estudar, estudar, e o Alan vê que ele tem potencial, ele não faz medicina, mas ele inventa um método maravilhoso para a cirurgia. E ele é quem foi possível fazer a cirurgia. Infelizmente, como naquela época, eles não davam crédito para pessoas negras. Então, tem todo um drama, assim, muito bom no filme, um filme maravilhoso mesmo. Eu faço um apelo para vocês assistirem e refletirem que é maravilhoso. É uma coisa, assim, que tu faz, tu vê e tu fica refletindo horas e horas. É uma coisa, assim, muito tocante. E no final, nos anos 60, daí, o Alan morre, e eles dão o devido valor para o rapaz, que o nome dele era Vivienne. Então, é uma história verídica, isso que é mais interessante. Eu vim aqui rapidinho falar para vocês desse vídeo, porque eu achei, assim, que é um vídeo, é um filme que vocês devem prestar bem atenção, que poucas pessoas ainda se interessam por filmes tocantes e verídicos. E é uma coisa tão especial que eu acho que vocês têm que ver e refletir sobre isso. Se quiserem fazer uma reflexão, me falem aí nos meus comentários o que vocês acharam. Valeu, gente, até mais!